E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, hoje eu tô indo ver uma coisa, mano, que é um grande sonho meu, que é um jet ski. Isso mesmo. Eu, esses dias atrás, falei pra vocês que eu queria comprar um jet ski pra mim. E galera, eu tô pesquisando em vários lugares. Eu tô indo ver em algumas lojas, eu tô vendo pela internet. Alguns amigos que tem jet ski que não tá usando também, mandou alguns preços pra mim. Mano, eu tô na busca. Eu não sei se eu vou financiar, na mão de Deus, se eu peço um cheque especial, ou se eu compro um jet ski 91. Mano, eu sei que eu tô na saga do meu novo jet ski. E a gente tá indo lá agora. Fala aí, Miguel. Vimos um jet ski ali que... Mano... Bonito, hein, moço? Então, moleque... Paz, é combinado. Mas foi lá no... No Breno? Breno ou o Breno? Breno. O Breno. E ele mostrou uns tops pra nós. Bonito, hein, velho? Só que, mano... O mercado tá aí, né, velho? A gente tem que pesquisar em vários lugares, dar uma olhadinha. E na onde o bolso aguenta, né? É, mano. Se for preciso fazer um carnê especial... Umas 60 vezes aí, mano. Vai ter que ser feito. Não tem jeito. É só assim pra conseguir alguma coisa. E, ó, rapaziada, vamos fazer o seguinte, mano. O caranga tá aqui, né? Vamos sair daqui agora, gente. Tá indo lá naquela loja. Não é a mesma loja que eu fui da última vez, tá? E vamos ver os jet ski que tem lá, porque a mansão 021 tá piscinando de um jet ski. Mano, essa piscina é uma pena que não caiba um jet ski. Mas tem muito lugar que cabe, né? Tem o lago aqui da cidade. Tem... Tem balneário. É, então... Tem um balneário pra estados em terceira. Já pensou, mano? Então, tá necessitando aqui, viu? Tá necessitando aqui na garagem um jet ski. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui de casa. Vamos lá. Já deixa o like desse vídeo. Se inscreve aqui no canal. E vamos que vamos, moleque. Será que o nosso novo jet ski sai hoje? Oremos. Oremos. Vamos que vamos. Apaziada, tamo chegando na loja ali, mano, dos jets. E... Mano, vamos ver qual vai ser que vai ter ali. Porque eu fiz um vídeo indo em uma outra loja. A gente achou uns jets bem legais por lá, né? Tá mandando mensagem aqui. Ô, mãe. Calma aí, mãe. Calma aí, calma aí, calma aí, mãe. Mano. E... Tinha um jet ski lá. Muito da hora, né? Que... Era o GTI 130. GTI 130. Mano, muito lindo, velho. Muito lindo. E, além de tudo, a cor... Parece que até combina com a Porsche. Porque... É um jet ski... Que é... Cinza... E... Verde fluorescente. Né, amigão? É, na verdade, é um amarelo, né? Não, amarelo ou verde fluorescente? É um amarelo fluorescente. Ah, mano, mas o cara... Quase um verde. Que ela é muito bonito, velho. Tipo, combina com a Porsche, tá ligado? Combina demais, velho. Combina com a Porsche, cheiro o negócio. E, tipo... Por isso, a gente tá indo lá ver. Né, tamo chegando ali. A gente já foi em algumas lojas antes, né? Igual essa última aí que eu fui. E agora a gente tá indo numa outra ali. Eu esqueci o nome, né? E... Vamos que vamos, rapaziada. Mano, o meu sonho é ter um jet ski, tá ligado? Eu nunca tive um jet ski. E eu tenho certeza que se eu tiver um jet ski, é uma parada, assim, que eu vou aproveitar bastante. Que eu vou andar bastante, né? Dá pra andar no lago aqui da minha cidade. Dá pra levar ele pra praia. Andar no mar. Então, tipo, mano... É... Um negócio assim que... É um sonho, sabe? É um sonho, mano. Tô ligando aí, né? Foi móvel. Posso entender aqui? Pode, pode. Alô? Miguel? Oi, quem tá falando? Oi, Miguel. Tudo bem? Tudo bem? E você? Quem tá falando? É, eu peguei o sombro com uma amiga de uma oficina. Eu já tive uma oficina. Eu já tive uma oficina. É o Miguel mesmo. Sim, é o Miguel. Eu já tive uma oficina. Quem tá falando? Ah, entendi. É a Camila. É a Camila. É a do ONU, mano. Qual... Qual Camila? Amiga do Mike? Isso. É a minha amiga, não. É a minha amiga. Ah, e como você conseguiu meu número? O menino da oficina, ou seja, tem uma oficina. Veja pra ele. Um amigo meu. Pergunta pra ela do para-brisa. Ela vai pagar? Bem, o Mike tá perguntando pra você sobre o para-brisa. O que você vai resolver? Não, não. Tô com ele, não. Ah, tá. Então, já ia ligar depois. Mas então, eu queria conversar com você. Mas o que você precisa? Eu queria conversar. Se precisa ser gente boa. Mas conversar o que? Sobre o que? Conversar, é... Você tá tranquilo hoje? Tá de boa hoje? Tô de boa, mas... Preciso saber o que você quer conversar comigo. O que você precisa? Tá dizendo seu corpo. Ah, então. É que tava vindo eu falar comigo sobre o para-brisa e tal. Você já teve uma oficina, né? Sim, já tive uma oficina. Você entende bem sobre essas coisas. Sim, sim. Ah, você parecia... Parecia ser legal, gente boa. A gente não quer sair algum dia, fazer alguma coisa? Ah, você tá me chamando... Peraí, você me ligou pra me chamar pra sair. É isso? Do nada, do nada. Do nada, assim? Oxê. Eu não sei nem o que te falar agora, mas é o seguinte. Vamos acertar primeiro essa... Esse negócio do para-brisa do Mike, né? Aham. Preciso acertar isso aí. Preciso mandar alguém pra arrumar. Eu tô falando, eu tô compreendendo. Você parecia ser gente boa e tal, legal. Sim. Ela pode ser sua, então? Sim. Ah, eu queria ver com você também. Você, Zé, falou que tinha ficado no prejuízo de... É, ele ficou no prejuízo, mas... E aí, vamos dar um rolê de Porsche? Não, eu tô querendo. Aí, se parecer bonzinho, eu queria ver com você. Você não pode me ajudar com isso aí. Ajudar com o quê? Com a parada do... Com a parada... Do Uno. Do Uno? Você não tem uma oficina? Não, eu já fechei a minha oficina já faz alguns meses já. Aquilo eu tô querendo. Ah, mas... Mas tem dinheiro, né? Tem a Porsche? É estranho. Não, eu tô quebrado. O que você precisa? Eu não tô entendendo. Vai, vai. Queria saber se você não pode me ajudar aí com... Pra tá ajudando ele pra... Como? Pagar lojas para a brisa, porque ele não para de reencher no chato. Tá, mas que jeito que você quer que eu te ajude? Com dinheiro, é isso? Sim. Sim, não tem, né? Não, eu não tenho com dinheiro, não, mas... Eu tô querendo parar aqui. Já deu, né? O que é que eu empresto dinheiro? É, o preço é de boa e tal. Ah, vamos falar com ele, né? Não custa tentar. Dinheiro emprestado? Tá, mas assim... Dinheiro emprestado é meio complicado. Ainda mais que eu não conheço você, né? Como é que eu vou emprestar um dinheiro assim? Ah, mas eu tô querendo que você conheça, né? Eu tô querendo... Né? Tô querendo te conhecer. Ah, entendi, mas ó, não sei. Você arrumou, hein? Não sei o que dizer, hein? Tá se arrumando aí, né? Eu acho que... Eu acho que... Não sei. Vamos marcar alguma coisa qualquer dia? É, eu acho que vale a pena, hein? É, vamos marcar alguma coisa. A gente se encontra essa semana. Mas paga o vidro antes. É, vamos... Mas vamos acertar o vidro, né? Tem que pagar o vidro, pelo amor de Deus. Não vai pegar o menino... Não vai pegar o vidro, né? A gente começa a pagar pelo WhatsApp, então a gente marca alguma coisa pra sair e tal. A gente se conhece melhor. Bandido. Eu não tô muito preocupado com esse vidro, não. Tô preocupado com o vidro. Não, mas você tem que tá preocupado com o vidro, sim. Eu tô preocupado com o vidro. Quando ela não tá preocupada com o vidro? Diz que a gente vai marcar de se encontrar. Como é que ela não tá preocupada? Ah, não, rapaziada. Nossa. Eu tô ficando... Então, entendeu? Vamos se encontrar, vamos resolver essa parada do vidro, tá? Nada além disso. Mano, muito caro de pau, velho. Muito caro. Ah, a gente vai se falando. Pode ser. Essa semana você tá de boa? Ah, pra você é um tempo. Eita, caralho. Tá, então. Beleza. A gente vai conversando, então. Vamos resolver a parada do vidro e depois a gente marca o nosso rolê. Não, pode ser. Pode ser? Tudo bem. Então, beleza. Só o meu número. Pode ser Camis. Pode ser o quê? Pode ser Camis. Ah, pronto. Tá bom, então. Vou salvar aqui, Camila. E manda o pix. E manda o pix do Mike, viu? Não esquece. Beijo. Tchau. Tchau, rapaziada. A menina do nada ligou aqui, mano. E eu não passei o telefone do Miguel pra ela. E eu não entendi, mano. Como ela conseguiu o telefone dele? Do nada. Quem será que passou, hein, Miguel? Não foi você, não, certeza? Claro que não. Ela falou que foi o menino da oficina, mas eu esqueci de perguntar quem era o menino da oficina que passou por exemplo. Esses grupos de WhatsApp aí, ó. Caraca, velho. Pelo amor de Deus. Mas eu já tive uma ideia aqui. Será? De quem pode ser? Não. Será que você não me empresta o porte qualquer dia, não? Pra quê? Fazer ela apagar esse vidro aí. Fazer ela apagar o vidro? Fazer ela apagar o vidro. Ah, aí tá fácil, hein? Hã? Aí tá fácil. Oi, rapaziada. Miguel, malandra? Não, não tô falando que eu quero pegar a menina. Não é tipo assim. Pode pegar. Não. Namora com ela. Mas fala apagar o vidro do carro primeiro, né? Vai dar uma apalada em mim, viado. Você é doido. Faz ela apagar o vidro do carro pra nós aí, mano. Vou marcar um rolê. Eu vou conseguir... Eu vou ter que meter ela na justiça, mano. Vou ter que meter ela na justiça. Porque eu filmei, tem a cara dela mostrando tudo. E ela pediu dinheiro emprestado pra mim. Eu tô de cara, mano. Então, como que vai botar a pessoa que tá ligando pra pedir dinheiro emprestado? Ela é meio tantãzinha na cabeça mesmo. Dá ruim. Nunca me viu, vai pedir dinheiro emprestado. Bom, rapaziada. Vamos fazer o seguinte. Vamos seguir nosso trajeto aqui. E vamos ali na loja do jet. Como essa ligação acabou culpando bastante o nosso tempo aqui, eu vou terminar esse vídeo. Vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham disso. Deixem aí nos comentários que eu vou estar lendo os comentários aí de vocês. E também, não esquece de deixar o like aí no vídeo, que ajuda a gente bastante. E me seguir lá no Instagram também, beleza? Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. 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 Fui.